Olá a todos, eu hoje trago-vos a opinião do livro Fodfast de Stephen Seller. Vocês já estão cansados de não ouvir falar aqui de Stephen Seller, da série Roma Superrosa, do Guardiano, mas este livro é diferente, este livro não é passado na Roma Antiga, não temos o Guardiano. Bem, aqui estamos, o autor pegou então uma série de crimes que aconteceram em Austin, no estado do Texas, que iniciaram em 1885, e que na vida real nunca foram desvendados quem foi o culpado ou os culpados, se terá sido mais do que um, se terão sido crimes isolados, mas foram crimes com, são mulheres, primeiro mulheres de cor e depois mulheres brancas, e com um grau de violência muito elevado. E então, Stephen Seller pegou nesse acontecimento e construiu aqui a sua história com personagens, muitas personagens, personagens reais, personagens que aconteceram. E fomos então acompanhando essas diferentes personagens e aqui também os crimes que foram acontecendo e mais uma série de aspectos reais, históricos, que foram acontecendo nesta altura. E o Stephen Seller então, nós andamos aqui em dois tempos, em 1885 e 86 depois, e 85, 86, houve só 85, agora estou um bocado baralhada, mas então aí, e depois, 20 anos depois, em 1906, em que depois acompanhamos uma das personagens que vai então, vai então voltar a Austin. E, tal como eu disse, vamos conhecendo aqui as diferentes personagens, vai havendo também uma série de coisas, é aqui também, temos aqui um, falam aqui do, da lei das amanuenses, acho que é assim, é um nome que eu nunca sei dizer, eu rolo sempre a língua, em que tentaram votar uma lei, um projeto, que as mulheres começassem então a trabalhar. Eu gostei muito do livro, eu gosto do Stephen Seller, gosto do, vocês já sabem, do romance rosa, do Gordiano, isso tudo. Eu ia com expectativas muito elevadas para este livro, apesar de ser um registro um bocadinho diferente do que eu estava habituada. Eu gostei muito, eu vou dar 4 estrelas, mas não conquistou como eu estava à espera, estava à espera de durar, mas não. Achei que havia aqui algumas partes que a coisa alongava-se um bocadinho e, lá está, achei que era mais focado nos crimes. Iamos ter aqui mais, como é que eu ia tentar explicar isto, que fosse também tipo um género do polícia, ou, neste caso também temos aqui os jornalistas, ou que fosse tipo um jornalista a tentar investigar os crimes. E não, acabamos por ter aqui também mais relações pessoais, relações com os outros, e depois temos uma série de personagens em que eu confesso que me foi muito difícil tentar associar quem era quem. Também, se calhar também por eu ter que ler, por eu ler nos transportes e portanto, acabo por parar com mais regularidade do que se uma pessoa começar a ler à noite e ler tipo 1 ou 2 horas seguidas. Portanto, eu se calhar ao final do dia leio cerca de 2 horas, se chegar ao final do dia li durante o dia cerca de 2 horas, mas foi mais aos pecadinhos, não foi mais continuado. E portanto, ali, pois são uma série de personagens, confesso que tive alguma dificuldade nisso. Aqui, o desfecho. Nós neste livro temos então um desfecho, o Steven Seller, darmos então aqui a indicação de quem é, quem ele achou que seria então aqui. E eu confesso que essa parte para mim foi mais fácil ou foi demasiado óbvio para mim, porque eu desconfiei logo quem seria e portanto não foi surpresa, não foi reflexão, não houve aqui aquele twist que eu também se calhar estava aqui um bocadinho à espera que isto lhe passe aqui uma volta. Mas mesmo assim, 4 estrelas foi uma boa leitura e eu gostei muito. Gostei então também aqui desta parte, desta tentativa de se implementar, que as mulheres se entrassem num mundo de trabalho. Então, aqui comentários do xadro, e dessa parte, comentários do xadro, que era que as mulheres aceitavam um ordenado inferior ao dos homens e trabalhavam melhor porque, como é que era? As mulheres trabalhavam melhor com os homens se eram mais eficientes e poderiam, e ganhavam menos porque não precisavam do dinheiro para os refícios, se era qualquer coisa assim. Eu devia ter marcado as páginas, não faz as marcações. E lá está, continuamos ainda, aliás, nesta altura já há a visão de que a mulher tem de ter um ordenado inferior ao homem. E agora, em plenos é 21, ainda continuamos a lutar por ordenados iguais. Mas pronto, gostei muito, 4 estrelas. Eu gosto da capa, gosto de gatos, vocês sabem, eu até gosto da capa, mas não percebo que é que esta capa foi escolhida para este livro, porque não tem nada a ver com a história. Sinceramente, não percebo a escolha da capa. E pronto, eu vou ficar por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!